Três tops empresas americanas do setor de eletricidade. Esse é o tema do nosso vídeo de hoje, do nosso Plano 5. O plano que vai te ajudar a chegar nos seus primeiros cinco dias dos investimentos entre 10 mil até 99 mil reais, sempre obedecendo as nossas raízes, que são os nossos aportes, ativos, tempo, paciência e comprometimento. Eu sou o Diego Amazonas Filipe, o fundador da CIMB, e seja bem-vindo a mais esse vídeo aqui do nosso Plano 5, em que a gente vai falar hoje sobre três top empresas aqui do setor de eletricidade americana, tá? São três empresas americanas, mas um pouquinho diferente aqui que a gente tem no Brasil, lá a gente chama de utilities. A gente vai entender melhor o que seria esse setor de utilities. Vou mostrar aqui para você entender melhor essa questão. Vamos lá. Então, como eu falei para vocês, a gente vai falar dessas três empresas, três tops empresas americanas aqui do setor de eletricidade, mas elas estão inseridas, na verdade, no setor de utilities, que eles chamam lá nos Estados Unidos. O que seria essas utilities? A gente tem aqui, basicamente, envolveria a eletricidade, que é o setor mais conhecido aqui no Brasil. Muitos investidores focam nessas empresas aqui no Brasil com foco também em dividendos, né? Eles querem realmente receber dividendos. Eu, particularmente, fui uma das primeiras empresas que eu investi também na minha volta aos investimentos aqui em 2017, foi exatamente a Taesa Energias do Brasil, que eu tenho posições grandes ainda até hoje em dia, né? Então, essas duas empresas estão lá também na minha carteira e minha carteira privada, né? Não é a carteira pública que eu mostro aqui no plano 5, nem a carteira clear que eu mostro também, em que a gente usa 100% da nossa solução quântica. Mas, enfim, o setor de eletricidade aqui, o de utilities, assim como no Brasil, muita gente, muitos investidores focam nessa questão dos dividendos. Essas empresas aí, elas têm aquela característica que a gente chama do setor defensivo, né? Ou seja, dependente do ciclo econômico, elas mantêm ali aquele lucro, né? E, consequentemente, aquele dividendo lá que vai se distribuindo entre os acionistas. Obviamente, pode acontecer coisas lá com aquela empresa que ela pode quebrar também, né? Qualquer empresa na Bolsa de Valores pode quebrar. Mas, obviamente, essas que têm essa característica do setor defensivo, teoricamente, têm uma garantia, entre aspas, maior de manter esse desempenho ao longo desses setores, ao longo desses ciclos econômicos. Mas, voltando aqui à questão, então, a gente tem aí nas utilities, a gente tem a eletricidade, o gás natural, que seria exatamente para o sistema de aquecimento nas residências, né? Isso é muito comum lá na América do Norte. Aqui, nem tanto, né? Que a gente não é um país tão frio, mas na região do Sul e Sudeste é mais frio, tem temperaturas mais frias, mas ali para cima, né? Tudo calor. Aqui onde eu estou, está um calor infernal. Mas, enfim. E também tem a água, né? A distribuição da água pode também estar em conjunto com as utilities, né? Uma empresa só fornecendo essa água. Mas, geralmente, aí, o par vai ser eletricidade e gás natural. Tudo isso aí num combo fornecido para os consumidores. Focando um pouco mais na parte da eletricidade, né? As empresas de eletricidade, a gente tem, basicamente, o setor de geração em que vai ser gerada aquela energia através de uma hidrelétrica, termoelétrica, nuclear ou solar, ou até mesmo uma usina eólica, né? E ainda tem o setor de transmissão, que é a conexão da geração com o setor de distribuição, que é o outro setor que é exatamente onde estão os consumidores, né? Ou seja, nas regiões metropolitanas, nas regiões das cidades, onde essa energia elétrica é distribuída para os consumidores de pequeno e de médio ou até mesmo grande porte. Mas, enfim, são essas as questões envolvidas aí na eletricidade. E essas empresas, essas três top empresas que a gente vai falar, que elas estão envolvidas nesses três setores, geração, transmissão e distribuição, em geral, tá? Uma pode ter um pouco um foco mais em um setor, mas, em geral, elas envolvem essas três áreas. Uma informação importante que eu peguei lá da Invistopedia, né? Essa referência aqui que a gente está utilizando, que nos últimos 12 meses, o crescimento do setor aqui, no caso, das empresas, do setor de... as empresas não, na verdade é um ETF, que compõe ETF. Se você está chegando agora no plano 5 e não sabe o que é ETF, a gente já falou bastante, mas eu vou voltar a falar. Ele é basicamente um fundo de investimento, o ETF, né? Em que você tem várias ações, uma cesta de ações que é gerenciada por um grupo, né? É uma empresa. Por exemplo, a Vanguard, a SBDR e a iShares também é uma desses... São empresas que atuam nesse setor aí de ETFs. E aqui, comparando aqui nos últimos 12 meses, a gente tem que o setor de utilities aqui rendeu 12% enquanto... de crescimento, tá? Crescimento. Enquanto o Russell Mill, né? Que seria as mil empresas lá americanas, que é o IWB, representado pelo ETF IWB, XLU é o outro ETF aqui das utilities, a gente vê que perde, né? Perde nessa comparação aqui. Mas a gente não pode esquecer também que o setor de utilities, em geral, vão ter um desempenho abaixo do mercado. Eles possuem o que a gente chama de um beta menor. Ou seja, quando cai, cai menos. Quando sobe, sobe menos. E por essa razão, eles sempre vão perder a corrida em comparação, em termos de retorno, né? Para você ter uma ideia, eu vou mostrar aqui. Aqui no Trading View, eu peguei não apenas lá o XLU, que está ali embaixo, em azul mais escuro. E você também vê aqui o IWB, em laranja, né? Em laranja aí, você vê que o mercado cresce muito mais aí. No caso, o S&P 500 cresce muito mais que esse setor de utilities. E o XLU, o VPU é da Vanguard, que é um outro ETF que a gente tem também. Tem também, vou adicionar aqui para você ver, o IDU. O IDU também é um ETF da iShares, que também trabalha aí com as utilities. E como a gente vê, todas elas ali estão meio que no mesmo bolo, né? A XLU, VPU e IDU, né? Como se espera, né? Já que elas atuam no mesmo setor. Aqui no ETF.com, você consegue pegar informações maiores do XLU, que é esse que eu estou falando, o XLU de Utility Sector da SPDR, e o que vai influenciar na sua decisão aí, o que pode influenciar na sua decisão de escolha entre esses três ETFs, não são as empresas ainda, que eu ainda não falei das empresas. No caso aqui, a taxa de administração, 0,12% do XLU. A composição dele aí, 100% dos Estados Unidos. E utilities do setor elétrico, daqui tem o setor multi-utilities também, né? Setor de água e também de gás natural. Então, a gente distribui mais ou menos dessa maneira. Mas o foco aqui é setor elétrico. O outro aí é o IDU. O IDU também é um ETF que foca nas utilities. A única diferença básica entre eles vai ser a taxa de administração. Aqui é 0,43%. Então, é muito mais salgada que a taxa de administração do IDU, né? A cara vai ser basicamente a mesma, né? Eu foco lá 100% nos Estados Unidos, foco mais no setor elétrico, né? Mas vai ter também uma parte no gás natural, a parte de água também. E o último, que eu particularmente gosto mais, né? Eu acho mais interessante, eu sou fã realmente da Vanguard, né? Da Vanguard é que o VPU vai ter uma taxa de administração que é a menor de todas elas. Então, aí você tem 0,10%. A XLU era 0,17%. A outra era 0,47%. É muita coisa a mais, né? Quatro vezes a mais. Teria que entregar quatro vezes a mais do que também entrega o VPU. O que a gente vai ver que não é verdade. Então, basicamente, elas entregam a mesma coisa ou um pouquinho diferente, tá? Aqui o foco da VPU também é basicamente a mesma. Tem uma diferençazinha ali na Renewable Energy aqui, 0,29%. Mas não chega a ser uma coisa assim do outro mundo. E como eu falei, a gente está falando também das três top empresas, né? De três top empresas e utilities, né? Então, a gente vai colocar aqui para vocês. Então, as três utilities, né? Porque o que acontece? Um investidor passivo, que a gente chama, né? Ele vai pegar e investir, pelo menos deveria, né? Focar o portfólio, mas em ETFs. Ou seja, em que ele vai comprar aquele ETF. E o gestor daquele ETF vai ficar responsável por comprar as estoques para compor aquele fundo. Esse é o investidor passivo. Já o investidor ativo é aquele que compra individualmente as estoques. Ou seja, vai lá, escolhe as estoques e vai construindo patrimônio com estoques individuais. Ou ações, fundos imobiliários, REITs, não interessa, tá? Então, esse seria o investidor mais ativo. Inclusive, ele podendo fazer operações de curto, médio ou longo prazo nesses ativos. E nesse caso aqui, a gente tem três utilities. Seria exatamente para aquele investidor que tenha esse interesse também, né? Não apenas compor um portfólio mais passivo com ETFs, que eu acabei de mostrar. O XLU, o VPU e o IDU. Mas também estoques individuais, como são essas aqui. Essas três tops, são três large caps aqui do setor de utilities. Então, aqui a gente tem aqui as três empresas, que exatamente a gente está falando aqui. São três tops, são três large caps aqui. Então, são empresas realmente que abrange aí uma boa área lá nos Estados Unidos. E faturam muito alto também, lucram muito alto. Dominion Energy, com o código ticker D. Duke Energy, com o código Duke, D-U-K. E Excel Energy, com o código X-E-L, né? Excel. Essas três empresas também você pode adquirir através de BDRs. Então, esses aqui são os três BDRs daquelas três empresas. Da Dominion Energy, D-I-O-M-34. O da Excel Energy, X-1-E-L-34. E a da Duke Energy, D-U-K, né? Duke B-34. São essas três empresas. A paridade lá é 1 para 2 para Dominion Energy, Excel Energy. E 1 para 1 para Duke Energy. Ou seja, 1 para 1 significa que um BDR você pode depois converter em uma ação, quando assim você quiser. Na sua corretora brasileira, basta colocar aquele código lá, o ticker. Vai fazer realmente bem facilzinho. Não tem dificuldade alguma. Se tiver alguma dificuldade, pode deixar no comentário. Entre em contato com a gente através do nosso Instagram. Manda um direct lá que a gente vai, com certeza, ajudar você aí. Se você, assim, tiver interesse. Não é indicação de compra ou venda de nenhum desses ativos aqui que a gente está falando. Mas, enfim, voltando lá à questão das empresas. Eu coloquei aqui, são alguns parâmetros que eu sempre mostro aqui para vocês. Que é o PL, o P sobre VP. O PL é preço sobre lucro. P sobre VP, que é o preço sobre valor patrimonial. Dividende Yield e o tamanho dela através do Market Cap, né? Como vê, a gente tem uns PLs bastante altos aí. E o P sobre VP também, meio alto, tá? O Dividende Yield aqui a gente tem aí em torno de 3%. A Dominion Energy é a Duke Energy. É um valor bem alto, considerando que esse dividendo é em dólar, né? Então, é uma coisa realmente bem interessante aí para quem gosta de dividendos. Só para a gente encerrar aqui essa análise mais quante aqui dessas empresas do setor elétrico. A gente vai usar aqui a ferramenta, o Portfolio Visualizer. Exatamente para visualizar como seria a comparação entre essas empresas do setor elétrico aqui. Essas empresas, essas três top empresas. Esses três ETFs, em comparação com o IVV, que seria o S&P 500, e também com o BND, que seria o ETF de bondes lá da Vanguard também. Então, eu vou colocar aqui 100% no... Não, primeiro, vamos analisar o seguinte. Vamos comparar aqui os três ETFs aqui que a gente acabou de ver, né? Vou colocar aí o XLU 100% aqui, o Portfolio 1, que vai estar em azul, o VPU em vermelho e o IDU em amarelo, né? Então, vamos comparar esses três ETFs. Se a gente ver, eles acompanham bem parecido aqui, né? O aporte inicial aí de 10 mil dólares, um CAGR de 9 e pouco, 9 e pouco, 8% o retorno composto aí anual, anualizado. A gente vê aqui o XLU e o VPU bem próximo, lá atrás a gente tem o IDU. Engraçado, o IDU é o mais caro e desempenhando pior aqui, né? Então, bora condenar o IDU logo, né? Em dividendos, né? Esse aqui é o dividendos, né? Ele perde quase sempre e ganhou aqui em 2015. Mas o resto perdeu tudo, né? Isso não faz sentido, né? Alguém tem que reclamar lá pra iShares da BlackRock, né? Porque ela é mais cara e perde, né? Então, realmente, não faz sentido, pelo menos pra mim, o IDU, né? Então, vamos deixar a disputa aqui. XLU e VPU, eu iria no VPU por ser o mais barato, né? O VPU ali tem uma taxa de administração de 0,10%, né? Enquanto o XLU 0,17. É pouquinha coisa, mas vamos considerar isso aí. Agora, eu vou pegar e comparar. O BND vai ficar em azul. Eu vou colocar aqui o IVV em vermelho. E eu vou colocar aqui o VPU, né? O VPU que foi o nosso vencedor ali, né? Comparando, eu vou comparar aqui tudo isso aqui. Aí ele pegou de 2008. Lá ele pegou um tempo maior, né? Aí a gente já consegue perceber a volatilidade, né? Através do retorno. Primeiro, vamos falar do CAGR, né? O CAGR do S&P 500 é maior, ou seja, o índice de retorno composto aqui, a taxa de retorno composto, 10%, o VPU 7% e o Vanguard quase 4%, né? 4%. O devio padrão que exatamente representa o risco, ou seja, a volatilidade daquele portfólio é maior também, tanto para o VPU quanto para o IVV, né? Que no caso aí o índice do ETF que replica o S&P 500. Então aqui a gente vê que, olha uma coisa interessante, né? De 2008 até meados de 2013, o portfólio aqui, se fosse IVV ou só o VPU, perderia para o BND, que são bônus, né? Um ativo de muito menor risco. Então é essa paciência que o investidor tem que ter aqui, que inclusive é uma das nossas raízes aqui que a gente está considerando. E no longo prazo aqui, maior, né? De 2008 até 2021, que é agora que a gente está, o IVV ganha, né? Tem uma volatilidade muito maior também, como a gente consegue visualizar ali, os drawdowns ali, aquelas quedas maiores do que o próprio VPU. Então perde aí, né? Teve uma perda considerável que com o VPU retornaria 16 mil dólares, com o IVV 39 mil e com o, desculpa, não. O BND 16 mil, o IVV 39 mil e o VPU 26 mil dólares, partindo lá dos 10 mil dólares iniciais. Aí a gente tem aqui, em termos de dividendos, em laranja aqui é exatamente o VPU paga muito mais dividendos. Inclusive chega aqui a uma diferença até considerável ali no longo prazo, né? No início lá o BND, o de bondes total, paga mais, né? E aí desde 2015 pra cá, né? Vem perdendo de todos, tanto do IVV quanto do VPU nesse prazo aqui, tá? Então a gente enxerga aí essa diferença, tá? Agora comparando aqui, vamos só pra... A gente está falando das três top empresas, né? Vamos olhar essas três tops empresas aqui e vamos enxergar como é que elas estão. Então eu vou comparar aqui as três, que é a Dominion Energy, Duke Energy e a Excel, né? Então no retorno aqui, eu vou deixar aqui na escala normal, no retorno aqui a gente tem que a Dominion Energy vinha batendo, aí depois chegou aí quem é que está em vermelho? Foi a Duke Energy, né? A Duke Energy já pegou ali, passou, né? Tá quase igual agora, né? Mas lá atrás a gente tem a Excel Energy, tá? Então tem essa... Nesse comparativo a gente vê que é a Dominion Energy, mas apresenta aqui aparentemente uma volatilidade maior, né? Se a gente for olhar aqui, o CAGR é bem igual, né? 10%, mas o desvio padrão bateu a 16% a Excel, mais volátil do que todas elas, né? Mais do que a Dominion e mais do que a Duke Energy também, né? Esse é o prazo aqui, a gente pegou um prazo longo, desde 86 pra cá, né? Então realmente foi uma coisa. Em termos de dividendos aqui, dividendos a gente comparando, as duas primeiras pagam muito mais dividendos, tanto a Dominion Energy quanto a Duke Energy. Aqui em 2021 que está meio empatado aqui com a Duke Energy e a Dominion Energy, mas ainda maior do que a Excel. Então realmente tem essa característica aqui interessante em termos de dividendos, essas empresas, né? É uma empresa centenária, tanto a Dominion Energy quanto... Não, a Dominion não. É a Duke Energy e a Excel Energy são empresas centenárias, né? A Dominion Energy tem em torno de 30 anos aí na praça, né? Então se a gente for pegar, por exemplo, aqui, vamos comprar a Dominion Energy, vamos colocar aqui... Deixar ela aqui logo, né? 100% aqui. Vamos colocar o IVV, comparar esses três aqui, né? E o VPU. Vamos ver o que dá. Então comparando aqui, a IVV baixa ainda, né? Mas fica ali bem próximo, tá? A Dominion Energy tá ali por ali, por cima, realmente quase empatado com o próprio IVV. Em termos de dividendos, ela paga um absurdo de dividendos. Comparando aí, IVV, o IVV perde quase que o dobro, mais do que o dobro, até o triplo de dividendos, né? Então é muita coisa aí que a Dominion Energy paga em termos de dividendos, comparando com o IVV, porque o IVV é o foco lá maior em tecnologia, que paga menos dividendos, tá? E tem impacto nisso aí também. Essa comparação aí é interessante da gente visualizar, né? Que é exatamente aquilo que a gente fala com empresas de crescimento, né? Ativos de crescimento, ativos de valor, que é mais focado em dividendos. Então com isso a gente entende melhor essa comparação aí. Certo, pessoal? Então são essas aí, esses três top dividendos aí de bônus. A gente colocou três possíveis ETFs pra você investir lá no setor de utilities, lá nos Estados Unidos. Espero que você tenha gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o like. Compartilhe aí com seus amigos aí que querem também construir um patrimônio até global, né? Não apenas no Brasil, mas principalmente nessa visão global. E o setor elétrico, muita gente gosta, paga muito em dividendos. Então é uma alternativa, tá? Então não esqueça de deixar o like, compartilha aí com a galera. E também não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações. Um abraço e até amanhã.